Guemo, pelo amor de Deus Que fama, hein, vovô Ai, meu Deus Falar a verdade O lixeiro não passou ainda? Não passou, rapaz Viu? Você tá numa fama violenta, hein Demais, seu cães Olha isso, gente Meu Deus do céu Tá louco Tá louco Meu Deus do céu Você tá doido Que nave, cara, que nave Você tem que ver isso desfilando na rua Você tá doido Guinho Se você quiser dar pinda também é a mesma coisa Se você quiser dar pinda também é a mesma coisa Só que a pinda é pela metade Vovô, deixa eu te perguntar Você gostou da fisioterapia? Foi bom? Beleza Vamos tomar um vinho, então? Vamos tomar um vinho? Vinho Então vai Vovô A Jana mandou um abraço pra você Falou melhoras Que na próxima sessão Tá te aguardando, hein Tá legal Vovô, vamos tomar um vinho também? Vinho Terça-feira que vem Terça-feira que vem? É Ah, quinta não vai ter? Não Tomar um vinho, vó? Olha um vinho reforçado aí, hein Olha um vinho reforçado O que é a bebida aí? O que é, Caio? Que bebida? Aquela Você pôs ali Qual? Daqui a pouco já tá abrindo Esse aí também Esse aí daí Ah O que é? Vamos brindar? Abre ela Abre aí Ai, eu não sei abrir isso aqui Aqui, ó Cuidado pra não machucar a mão Espera aí É branco, hein É branco Isso aí é branco Não é tinto suave Ó, tem que tirar a tira aqui, ó Aqui, ó Primeira Tem que tirar Tá vendo? Isso, hein Aí, ó Deixa eu pegar um queijo, então Parece Tornar esse momento mais especial aí Ei, meu Deus do céu Cadê? Esse daqui, ó Hoje vai esse Queijo pro fulano Curado, defumado Opa Peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Deixa eu pegar os copos Que vai vazar Na hora que você abrir Vai vazar Tá limpo Ô, vó Tá limpo Esse daqui da predileta? Não, eu pus ele pra vazar Então não sei Nossa, olha esse daqui do vô Ah, pode ver Que ele tomou café Enxagou e pôs lá Enxagou e pôs lá, né Com certeza Ô, Caio Esse não precisa Aquele abridor Ó, é só fazer assim Ô, vô Fazer firme Não, mas antes Vamos cortar o queijo Antes Cadê o tripé? Oi, vó Deixa eu ficar aqui Sofrendo, Caio Nossa Senhora Ah Ah, não dá pra me abrir não Mas vou comer queijo Agora depois Não vou almoçar Certeza Certeza Me lé Peraí, pô Deixa eu lavar a mão Deixa eu ir pra lá Que amorinho, né É, não comi ainda Eu não comi ainda Não sei Ô, vô Esse queijo Ele é defumado Eu sei Ai Ai, mãe Não tem casca? Se tiver Eu acho que é pra comer Vê se é pra comer essa casca Não esqueci Molinha Hum Mas põe novinho Senão já Não pega Sai pro nariz Olha, vô Nossa Senhora Não derramou não Aí, Caio Isso é pra Dona Elza É pra Dona Elza É a Valdezuna Agora Pra ela o montão E pra mim a miséria Não desejo Isso aí, bobão Gosto do Pedro Gosto de Shiba Sabe o que é o gosto de Shiba? É o gosto de Shiba Aí Caio Mas você também Porque o bebê está mais rolinho Não estou nem louca É bem Nossa, como que é gostosa Rapaz É muito bom Meu Deus do céu Gente, olha Terça-feira na casa do Vovô Nésio Dá uma errada Ali estava escrito que era o melhor vinho do mundo É? Estava escrito aí Vamos ver Vê pra ver O que que é Nossa, começou Olha Ah não Quinto melhor vinho do mundo Hã? E esse? Quinto melhor vinho do mundo Será? Será? Ovô O quinto melhor vinho do mundo Isso daí Vinho branco Olha aí, gente Se vocês conhecem esse pessoal aqui Da Casa Perini Lá de Moscatel Manda uma mensagem pra eles lá Fala que o Vovô Nésio aqui Tá querendo mais Cara, o negócio é bom, hein Nossa Vovô Tá bom Terça-feira Tomando vinho espumante E comendo queijinho defumado Vocês estão com o cabeça onde? Você? Não é eu não Visioterapia agora Terça-feira que vem Tá bom Ovô Queijo defumado Ó Molinho Gostoso Tem vinho ali ainda, hein Ó O teor alcoólico diz aqui É bem baixo Ai, nada Chega Chegou Você tem vinho ali Perfeito Vocês estão abusando Olha Olha a rola desse negócio aqui A rola Casa Perini Depois que saiu Não entra mais, viu Ó Olha ali Não entra mais Entendeu? Depois que saiu, ó Não tem mais jeito Que louco Ó Isso daqui dá pra guardar de recordação, viu É Olha que bonita Não entra mais Hum E a avó Que fritou uma linguiçinha de porco pra você Mas bem fritinha mesmo Você não chegou a ver, né O quê? A avó Fritou uma linguiçinha de porco pra você Mas bem fritinha Depois dá uma olhada na panela ali O feijão Ela fez feijão com couro de porco Tá uma delícia o negócio Nossa, que delícia de queijo, hein Terça-feira Terça-feira Queijo Defumadinho Com espumante Francês De Moscou Da Serra Gaúcha Ah, é da Serra Gaúcha? É Tá falando que é de Moscove? De Moscou o quê? Quer ver? Ah, é Brasil isso aí? Nossa, marca eles aí, gente Pelo amor de Deus Moscou o espumante branco Da Serra Gaúcha Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, na verdade É do Brasil isso aí? Deixa eu ver Ó, pessoal Casa Perine Eu Nas indiscas, viu? Nas indiscas mesmo Moscatel Espumante Eu pensei que era importado esse negócio Vim o Moscatel espumante Ó Vou deixar o contato pra vocês aqui, ó Ali, ó Fone 54-2109-7300 Saque Arroba Casa Perine Ponto Combo do BR Gente, manda um e-mail aí agora Pro saque Arroba Casa Perine E manda o link do vídeo pra eles Aí fala assim, ó Vocês tem que fazer parceria com o Vovô Anésio Meu Deus do céu Todo dia tomando uma Casa Perine aqui na casa Rapaz do céu Nossa, tá chique, hein? Ai, só faltou uma empresa de queijo Olha lá, vó Não parou de comer queijo mais Não é nada Você acha que vai almoçar agora? É molinha, né? Porque se quer subir, eu não queria Você acha que vai almoçar? Não, achei lá Se vai almoçar ou não O que você acha? Vai almoçar ou não? Não sei, filho É previsível Ele é previsível Nossa, muito bom, né? Muito bom, né? Não fez, filho Você gostou? Tá tomando dois litros de água ali Até eu gostei, sinceramente Até eu Olha Não vai querer Queimar um pouquinho? Não? Ó, tá acabando, ó Tá acabando Prontinho Assim não fica na garrafa Não Não estraga Isso daí, pessoal É pra abrir E tem que tomar a garrafa inteira Por isso que é bom fazer Em confraternização Não volta mais aqui, ó É show de bola Show de bola mesmo Acho que eu vou ter que ir lá Comprar mais um desse, viu? Comprar mais uns queijinhos Vovô Ó Primeira qualidade, viu? Primeira qualidade, né? Comprar mais um doce Comprar mais um doce Comprar mais um doce Na hora que você descer lá Trocar essas Estela e cena E pôr esse coisinho lá no No Ó, Caio Guarde esse vinho lá Não vai tomar? Não Se eu almoçar Se eu almoçar Você almoça comigo? Eu não vou almoçar Já almocei Pelo amor de Deus A avó fez um Um baita de um arroz novo, gente Ele vai deixar de comer um couro E eu vou comer Arrozinho novo mesmo Coisa boa Eu vou comer Coisa boa Acabou de fazer Fez um feijão com couro de porco Aquele que vocês viram no vídeo Lá mais cedo Deixa eu mostrar pra pessoal, vó Almoça comigo Deixa eu ver Olha lá, vó Almoça como é que é Nossa Feijão grosso Ai, esse Esse coisinho Deu água na boca Deu água na boca, viu, vó Deu água na boca Ó Por favor Almoça comigo Por favor Vai, vó Oba E aqui, gente, ó O que que ele tá acendendo? Carninha de panela com batata Linguinha frita Oh, meu Deus Você acendeu a outra, vó A outra? Ah, agora você apagou, não foi? Isso, você tinha acendido a outra Ai, ela também tem que esquentar também Mais cedo, hein Vou dar de bex Ai, não tô mentando minhas pernas Deixa eu ver Pode deixar que eu lavo Antes que elas quebrem Não, pode ir, pode ir, pode ir, golavo Não, eu vou andar Vai sentar lá Vamos servir almoço pro vô lá Vai lá, vai lá É cedo Vai lá, vai lá Não, sei lá Dez e dez agora Nossa Nossa Eu pensei que já era umas onze horas É dez e dez É cedo Gente, aqui na casa dos avós A coisa é boa Você não gosta? Eu gosto O vó, e aquele pão de mel que você abriu lá? Eu abri? É, que eu abri Você gostou? Não Acho que você enfiou Ali embaixo E esse daqui, ó Esse aqui, quem que abriu? Eu Gostou? Você já pegou um pedacinho Eu peguei Gostou? Eu fui procurar um pedacinho Você sabe o que que é isso? Já foi A vó Você foi procurar um pedacinho? Já foi O que que é isso aí? É chocolate, vô É um chocolate Não é do Brasil, se eu não me engano Deixa eu ver esse aqui Tá vendo? Não é do Brasil, ó Made in Turquia Vô Isso daqui, ó É da Turquia É chocolate turco Ah, seja o que for Eu não quero, não Tá bom Nossa, que delícia, gente Essas coisinhas que a gente comprou Hoje na sexta lá A gente comprou também um pão de mel Que delícia, meu Deus do céu Pensa num pão de mel gostoso Acaba com isso daí Pra mim limpar aqui, vai Não Então tira mais um pedaço daí Acaba aí com isso, vai Vai, come Acaba aí que eu vou limpar aqui Acaba aí Ele não come Ele quer deixar o último pra alguém Ele não come o último pedaço Eu vou Acho que eu vou ter que pegar Um prato de comida da senhora Não tem problema Ai, mas tem um tapa na orelha Que você vai ver só Você vai ver só Não tem problema Opa Olha aí, tá vendo? Enche de vinho aí Já tá cambaleando já, né? Estou dançando aqui Acabou? Acabou Você acredita? Vocês dão dois pau d'água? Eu não Você não Acabou? Acabou, velho Deixa eu ver Pega aí Olha lá dentro Caraca dentro Nós tomamos tudo isso Tomou Ah, velha pau d'água Dá uma golada de novo Dá uma golada Dá pra fazer um meme com ela Depois a velha pau d'água Bebe nem não, velho Não tem nem não Ai, meu Deus Parroupilha Oi, sete e meio de coluna de álcool Pelo amor de Deus Ah, já tá todo mundo bêbado nessa casa hoje Hoje eu tô perdido É, gente Olha Só dando risada, meu Pra alegrar o dia Que que eu me divirto nessa casa Sabe Um dia vocês vão poder entender um pouco disso tudo Entender que tudo isso tá eternizando no meu coração Que esses momentos aqui, eles não tem preço Essa alegria Faz um ano Um ano que minha vida mudou Mas mudou mesmo Todos os dias com os meus avós Com as pessoas que eu mais amo Tem dias difíceis? Tem, hein A gente passou por dias difíceis Mas tem dias também que são bem tranquilos Dias felizes Momentos bons E a gente tem que ter equilíbrio pra tudo Saber que Tem hora que a coisa não tá indo legal Tem hora que a coisa tá melhorando Tá indo bem E tá tudo bem A gente vai aprendendo com isso tudo Oi, meu amor Essa caixa aqui Tá no lixo Que é um É um litro quebrado que tem aqui, ó Olha o negócio pra você Eu te amo muito, tá? É, e eu já tô bêbada, tá? Saixa da puta Deixou a velha bêbada Meu Deus do céu Isso daí depois dá problema pra mim Maltrato com os idosos Eles falam Ela tá bebedando Não é nada Brincadeira Mas não é nada Ai, bom Você acha que eu tô bêbada? Eu acho Tá com cara de bêbada Você põe na foto? Põe O outro lá Tá bom É um litro quebrado Que a coisa põe a ele A gente põe a ele Tá, já vou levar lá Ó, vô Acaba com tudo aí Pra mim limpar aqui Eu não como tudo isso aí, né? Joga fora, então Não, não Joga fora, joga fora Joga fora Joga fora Ele não come Ele não come o último pedaço De jeito nenhum Vô, pera aí que eu já venho Lavar essa loucinha aqui já, tá? Pra nós já almoçar também Deixa tudo aí Vamos medir a dia E vamos comer Eu tenho uma coisa pra te falar Eu... Eu te amo muito Tá bom Calma Para de empurrar eu Pera aí Calma aí, ué Vem cá Dá um abraço em mim, ué Vai pra lá Eita, nós Vem cá, dá um abraço em mim, ué Vai pra lá Ai, meu Deus do céu Gente, mais outro vídeo de 20 minutos Desculpa, tá, pessoal? É que nada aqui fica tão rápido A gente vai na nossa forma tranquila toda E sai mais outro vídeo de 20 minutos Fala Pode comer, eu não quero mais, não Agora, ó Sabe o que eu vou fazer? Eu vou almoçar com você E um couro de porco Que você não imagina Que tá uma delícia o couro de porco Vem com Deus, pessoal Finalizar aqui Porque já deu 22 minutos Já cansou todo mundo aí Já de assistir nós aqui, né? Deus abençoe vocês Gente, se vocês puderem demonstrar amor Afeto, carinho Demonstrem, sabe? O preço pra fazer isso É um preço muito caro Mas pode ter certeza Que vocês não vão se arrepender Sabe por quê? Porque Deus tá com vocês E tem muita gente que acha que Deus não tá vendo tudo isso Deus tá vendo, gente Deus tá acompanhando Deus tá bem próximo E, ó Posso falar um negócio pra vocês? Hoje, ó Esse carro aqui, ó Esse Taos Hoje ele é test drive Aqui na garagem Aqui, tá vendo? Mas podem ir acostumando já Visualizando Porque logo, logo Vai ter um aqui, tá? Não precisa ficar com medo, não, hein? Vai ter um aqui Ele é lindo Nossa senhora Não dá pra vocês ver Depois eu mostro Eu não tô com a chave aqui agora Ele é lindo demais Ele é chique Logo, logo Essa garagem Vai ter um desse Um Taos Com teto solar, viu? Esse daqui tem teto solar, ó Com teto solar Vai ser nervoso Vai ser o brabo Nossa senhora, cara Se eu soubesse o conforto desse carro Ah, Deus tá abençoando demais E as coisas vão acontecer Na hora certa, viu? Tô depressa Mas na hora certa Vai acontecer E Só agradecer Cada coisa que vem acontecendo Ah, ele não comeu o queijinho ainda Tá ali ainda Tá na briga ali, ó Quem que vai comer o queijo? Bom, vamos almoçar Acho que eu vou fazer uma live com vocês Obrigado Obrigado